Agora vamos falar sobre moda no Diversidade. O repórter Paulo Ítalo conversou com a modelo Thaís Torquato. Natural de Campina Grande, ela já trabalhou e desfilou em diversos países, representando a beleza da mulher paraibana. Meu nome é Thaís Torquato, eu tenho 19 anos. Eu comecei minha carreira como modelo com 14 anos, oficialmente. Antes disso, eu tinha sido descoberta num estande da Havaianas, no Parque do Povo. O rapaz falou com meu pai nesse dia, mas meu pai nunca gostou muito dessa área da moda. Naquela época, ele tinha um preconceito. Então, no outro dia, minha mãe foi lá, conversou com ele, trocaram contato e começou assim. Eu fiz um curso, depois do curso fiz um concurso, fui para São Paulo, conheci agências e com 16 acabei viajando. A experiência de morar sozinha numa idade, assim, tão nova, foi tão desafiadora quanto foi libertadora para mim. Porque eu sempre tive esse desejo de independência, de conhecer o mundo. E foi uma coisa que a carreira de modelo me proporcionou. Mas também foi desafiador porque eu comecei a ter que me administrar todos os dias. Minha alimentação, organização da casa. Eu não morava sozinha, sozinha completamente. Eu morava com outras modelos. Então, tinha que saber lidar com elas, com meninas de outros países totalmente diferentes. Então, teve um choque cultural em determinados momentos, mas foi uma experiência muito boa. Acho que o evento mais importante que eu participei foi o Paris Session Week. Na primeira vez que eu fui, foi um pouco mais fácil porque eu fui com o trabalho já fechado. Eu não tive que fazer muita coisa. Só, basicamente, de fazer o descele. Mas eu voltei no outro ano para ele. Foi mais corrido, foi mais competitivo. Participei também do China Fashion Week, do Milan Fashion Week. Na Argentina também, Buenos Aires Fashion Week. Mas o mais importante, com mais visibilidade, foi o Paris Fashion Week mesmo. Que foi o que eu mais senti o impacto que eu estou, assim, de como é essa carreira de modelo. O maior desafio que eu enfatei nessa carreira foi manter minha confiança comigo mesma. Porque é uma coisa que vai estar sendo posta em prova todo santo dia. Porque você vai estar num ambiente que todo mundo vai estar julgando o seu cabelo, sua roupa, sua postura, sua pele. Tudo, tudo, tudo que você fizer vai estar sendo analisado. Porque é uma carreira de imagem. Então, você tem que estar sempre ligado como você está se portando, como você está fazendo o seu trabalho e tudo mais. Acho que se você quiser começar uma carreira de modelo, a primeira coisa que você tem que ter certeza é se você largaria mão, se você está aberto a fazer sacrifícios para seguir isso. Porque também tem a questão de você estar longe da sua família, que é uma tristeza enorme. De você se virar sozinho do outro lado do mundo. Você tem algum problema, você tem que ligar para a sua mãe. Duas horas da manhã aqui no Brasil, então não tem como. Você tem que ser independente, você tem que ser confiante, você tem que dar 100% de si o tempo todo. É uma coisa boa depois de um tempo que você vai começando a amadurecer. Mas no início é bem complicado, é um desafio. Meu Instagram, para quem quiser me acompanhar nas redes sociais, seguir. Vou estar postando sempre ali meu estilo de vida, minhas viagens e tudo mais. Torquato, C Thaís. Thaís, T-H-A-I-S. E é isso. Tchau.